55. Este é o número de municípios atingidos pelas fortes chuvas que causaram estragos e inundações no estado de Alagoas. O número de desalojados já passa dos 47 mil, enquanto os desabrigados somam mais de 8 mil pessoas. Preocupados com a situação, representantes dos santuários de Juazeiro do Norte, junto aos membros de instituições sociais e das secretarias de turismo e romaria, estiveram reunidos para somar esforços e ajudar aqueles que neste momento mais precisam de apoio. O estado de Alagoas é um dos mais representados nas romarias de Juazeiro do Norte. Por isso, a iniciativa discutida aqui alia oração e ação, através do planejamento de gestos concretos para intensificar as campanhas de assistência que já estão sendo promovidas em prol dos municípios atingidos. Nós aqui em Juazeiro do Norte, como uma cidade que recebe tantos romeiros, estamos sentindo também essa dor e, nesse momento, estamos aqui, a Secretaria de Turismo e Romaria, juntamente com a igreja, com o apoio da gestão municipal, para traçar estratégias de ações que venham minimizar essas necessidades. Os romeiros, eles são e sempre serão os protagonistas da nossa missão aqui em Juazeiro do Norte. E eles, principalmente os estados de Alagoas e Pernambuco, no momento, passam por desafios, consequência dessas enchentes que estão acontecendo nesses últimos dias, meses, nesses dois estados. Pensando nisso, nós, enquanto Comissão para os Santuários do Juazeiro do Norte, juntamente com o SESC, Prefeitura Municipal e outras instituições, estamos nessa mobilização para que, nos dias 16 e 17, aconteça uma grande arrecadação de alimentos não perecíveis, de agasalhos para aqueles que estão desobrigados, desalojados, aqueles que perderam tudo, perderam os bens materiais. Mas rezamos que permaneçam com a fé nesse Deus que chamam sempre a recomeçar. Outros sacerdotes que compõem a comissão para os santuários de Juazeiro também destacaram a importância da campanha solidária. A gente está, assim, neste momento, convocando todo mundo, toda a cidade, todas as pessoas da nossa região a colaborar. Essas doações serão enviadas para Alagoas, para a Arquidiocese de Maceió, porque a Arquidiocese tem lá toda uma equipe organizada para fazer a distribuição naqueles lugares que mais necessitam de Alagoas. Esse é um momento de fundamental importância, não só o santuário, mas toda a sociedade se sensibilizar pela dor do outro que sofre. Então, as chuvas têm, de certa forma, destruído lares. E chegou a Alagoas, que é um povo amado do Juazeiro, que todos os anos vem celebrar conosco a fé, vem visitar as terras do Juazeiro do Norte. E esse é um momento também de nós, em forma de gratidão, de sensibilidade para, com essa situação de calamidade, também poder nos unirmos e colaborarmos nesse sentido com, assim, aqueles que estão sofrendo. De Juazeiro do Norte, Ceará, Nayane Moreira, para a TV Mãe das Dores.